Minha morte, a gente se morreu, minha sorte, a paz do milagre, eu estou aqui O Espírito de Deus nos elevar o povo, estando no paraíso, estando na vida de Cássia A abertura da sua festa, a santa dos infusivas, vem trazer o milagre, vem trazer a bênção para nós Coloquemos os enfermos, os doentes do bairro do paraíso, as pessoas que choram nesta noite E onde diz santa vida de Cássia, a nossa padroeira Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída Mas Jesus mudou, o milagre, quando os milagres, dentro de Santa Cruz A abertura da sua festa, a paz do milagre, vem trazer o milagre, vem trazer o milagre e vem trazer o milagre de Cássia A abertura da sua festa, a paz do milagre de Cássia É refúgio dos aflitos, tem pessoa é de morte, não adianta. É uma seriedade aqui, não pode ser um braço, segura a mão de Deus e vá. É uma seriedade aqui, não pode ser um braço, segura a mão de Deus e vá.